Olá, professor! Como você está? Tudo bem por aí? Oi, tudo bem, Thalita? Boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores que já estão aí de prontidão para ver as notícias do mundo. Cada dia é mais quente. Pois é, e quente esse dia, porque hoje teve... Foi o último dia da reunião da cúpula da OTAN, da reunião da OTAN, né? E eu dei uma olhada em algumas informações. Há um apoio à continuidade da guerra da Ucrânia, inclusive, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse encontro, sobre as principais decisões e depois a gente fala um pouquinho sobre o histórico da OTAN também, que é importante a gente entender nesse momento. Vamos lá, professor, conta pra gente. Tá bom. É muito emblemático a gente usar o termo tambores rufando da guerra, porque na antiguidade, nos Estados Unidos, quando eram os índios que brigavam... Na verdade, os brancos invasores é que brigavam com os índios, eles tocavam tambores, aí faziam aquelas danças de guerra e tal. Os tambores da guerra daqueles senhores e senhoras guerreiras rufaram bastante alto ontem e hoje. A reunião acabou. Eles já fizeram a foto da família lá. A família, naquela foto lá, tem 31 chefes de Estado e de governo, mais o Stottenberg, que é o civil secretário-geral, que é o que manda nada. Quem manda na OTAN é exatamente um general quatro estrelas dos Estados Unidos. Aliás, fazendo um pequeno parênteses, estudando a OTAN esse final de semana, eu vi os detalhes por que a França caiu fora da OTAN durante 30 anos, de 59 até 89. Charles de Gaulle que tirou-a. Ele queria que a OTAN fosse comandada tripartite, um francês, um inglês e um estadunidense. Os Estados Unidos falaram, não senhor, quem manda aqui sou eu. Então, a OTAN é uma gendarme ou gendarmeria, quer dizer, é uma polícia do imperialismo estadunidense. A OTAN é uma organização militar que ocupa a Europa. Então, eles se libertaram de 1945 do domínio nazista e fascista da Europa. Quatro anos depois, em abril de 49, eles criaram a OTAN. Os Estados Unidos criaram a assinatura da criação em Washington, não foi em nenhum país da Europa, eram 12 países que criaram. E aí eles caíram nas malhas da OTAN. Eles não soltaram um comunicado assim, falando, apoiamos a guerra infinita, etc., mas disseram que estamos com a Ucrânia para o que der e vier, e do ponto de vista do tempo que se fizer necessário, para quê? Para derrotar a Rússia. Porque aquela guerra não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas é uma guerra da OTAN, os Estados Unidos barra a OTAN, contra a Rússia. O grande objetivo dos Estados Unidos é destruir a Rússia. Como isso não vai acontecer jamais, não se destrói um Estado de mil anos de história, eles vão tentar dividir a Ucrânia em quatro pedaços e colocar um governante pró-Estados Unidos em cada um desses pedaços. Isso também não vai acontecer. A Rússia está muito unida. Então, os sinais que eles emitiram desta reunião da guerra, você veja que o Zelensky foi assim, todo paparicado, é o queridinho do Ocidente, queridinho de parte da esquerda, que eu chamo de esquerdo OTAN. Essa turma acha que esse senhor é um senhor democrático. Ele fechou 16 partidos políticos nos últimos 12 meses e suspendeu as eleições presidenciais. Não vai ter eleição presidencial. Ele vai ficar enquanto a OTAN estiver sustentando. Eu vi os números aí, eles fizeram um balanço. Quantos bilhões de dólares eles já mandaram para a Ucrânia em 16 meses de guerra? Eu fiquei estarrecido. 500 bilhões de dólares. Meio trilhão de dólares. E tem algumas estimativas daquela ONG inglesa Oxfam, muito respeitada. Ele fala que com 500 bilhões de dólares, você acaba com a fome no mundo. E só para esta guerra, eles mandaram 500 bi. Por ano, o mundo gasta, Thalita, 2 trilhões de dólares. Dá para matar a fome do mundo quatro vezes. Então, veja que é uma opção que o capitalismo faz e a burguesia internacional faz. Não, nós vamos gastar em armas, mas jamais nós vamos gastar para acabar com a fome do povo. Isto é uma opção. É uma opção de vida, de governo, de forma de administrar. Então, esse é o quadro. Se você quiser perguntar mais algumas questões, tem muitos assuntos aí. Tem bastidores, tem Erdogan. Esse aí, o primeiro ministro, que eu chamo de indiano. Ele não nasceu na Índia, mas ele é filho de indiano. Esse cara queria... Levou lá o abaixo-assinado de 20 dos 31. Queria que a Ucrânia entrasse na OTAN hoje. Ele não queria esperar nada. Mas até isso, os Estados Unidos esbarrou. Não, 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 não. Calma, calma. Ele sabe que isso não vai acontecer. Eu queria que você trouxesse os bastidores e explicasse o porquê, de fato, da OTAN definir que a Ucrânia, neste momento, não se torna membro. Por quê? Vários são os países que apoiam a Ucrânia, neste momento, como você coloca, enviando armamento, enviando dinheiro, mas não querem que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque daí ela teria institucionalmente o apoio desses países. Como que funciona? Você deu já a resposta. Veja, ela tem um estatuto, uma norma. Uma delas, antes de falar nisso que você perguntou, é sobre quanto cada Estado membro tem que gastar no orçamento militar. Nunca foi obrigatório gastar 2% do PIB dos países membros. Os Estados Unidos gastam 3,8% do PIB. É o maior gasto militar, 8,6 bilhões de dólares por ano. É 38% de tudo que o mundo gasta, daqueles 2 trilhões. Os Estados Unidos gastam sozinhos quase 40%. Mas, internamente, comparado com o PIB dos Estados Unidos, isso é 3,8%, não chega a 4%. Mas havia uma recomendação de 2%. Mas ninguém cumpria. Eu acabei de ter um site aberto aqui que dá o detalhe de cada um dos 31 membros. Dos 31, só 11 chegam próximo de 2. Todos os outros, abaixo disso, e tem alguns que só 1%. Agora, entre uma das decisões mais importantes que eles estabeleceram foi que todo mundo vai ter que, no mínimo, 2%. Olha, mínimo, hein? Antes era recomendado como máximo, agora é o patamar. Então, você veja que é uma organização guerreira. Bom, por que a Ucrânia não entra logo nesse negócio? Aí tem um dispositivo nos seus... Eu não sei se chama estatuto, regulamento geral. Quando você entra, você tem que assinar concordando com funcionamentos, termos, etc. É uma burocracia grande. Só a Finlândia mesmo que gastou, entrou assim, 6 meses ela entrou. Normalmente, demora 4 anos o processo de tramitação. Mas agora eles estão em guerra contra a Rússia. É preciso acelerar as coisas, né? Esse aí é o de Portugal, que disse que é o socialista, né? Mas é também um dos maiores defensores da guerra, né? Bom, aí por que não entra logo agora? Aí tem um dispositivo lá dentro que, para ser admitida, as condições exigem que não haja nenhum conflito interno no país. Porque, veja só, se a Ucrânia está em guerra civil, toda a região do Dombas, aquelas quatro províncias, estão lutando pelo desmembramento, contra... Então, está tendo conflito ali. Não pensa que é só o exército russo que está ali, né? Eles tinham o exército deles mesmo, querendo o desmembramento. Então, havia uma guerra civil, está tendo uma guerra civil, agora com o apoio do exército russo. Então, vamos supor que a Ucrânia entrasse, fosse admitida. Que parte da Ucrânia a OTAN iria auxiliar nesta guerra? Então, aí seria... Cair muito a máscara deles, né? A farsa dessa questão. Não, nós somos uma aliança defensiva, não somos ofensivos. Então, eles colocaram essa cláusula. E é por isso que os próprios Estados Unidos barraram, falaram, não, não, nós não vamos permitir que a Ucrânia entre. Agora, em perspectiva, eu aqui, como analista, você vai me perguntar assim, mas e no futuro? Até se acabar essa guerra, etc., ela vai entrar? Aí eu tenho 50% de chance de acertar, né? Ou ela entra, ou ela não entra. Não tem uma terceira posição, né? Eu acho muito difícil a Rússia aceitar que a Ucrânia, mesmo depois de uma paz remota, por enquanto, não está no horizonte, muito difícil que a Rússia aceite a Ucrânia e colocar a Mises ali, bem na fronteira, próximos ali de Moscou, né? Então, mas isso é para o futuro, né? Por enquanto, não está em nenhuma discussão nesse momento. Vamos falar mais sobre a OTAN hoje? Qual o papel que ela cumpre? Se há vozes contrárias à organização, à OTAN hoje, quais são elas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse histórico. É, então eu passei os últimos dias estudando a OTAN, né? Fiz um programa domingo, de 90 minutos no meu canal, já passou de 5 mil visualizações, eu estou muito surpreso, porque não é, meu canal é pequenininho. Ontem fiz outra, também falando das decisões já, etc, etc, já passou de 2 mil. Então, o pessoal está muito antenado com o que está acontecendo. Existem vozes fortes dentro da Europa contra a existência da OTAN. Não há dúvida, todos os partidos comunistas de todos os países membros, eles são contra a organização militar atlântica, né? Ela promove o chamado atlanticismo. Professor, o que é o atlanticismo? É o capitalismo ocidental, né? Mas eles falam, eles chamam de atlanticismo. Então, existem essas vozes. Mas estas vozes não são fortes ou suficientes. Mesmo o Macron, da França, que estava acenando com uma possibilidade de uma alternativa, de sinalizar uma reunião de paz e conversar com a China, etc, já parece que foi devidamente enquadrado e ele está completamente pró-guerra. Então, não tem mais nenhuma perspectiva. Essa imagem que nós estamos vendo é um ato público feito pelo presidente ou primeiro-ministro da Lituânia. Lituânia é um país báltico cuja capital é Vilnius, é onde está sendo a... Então, o Zelensky não só foi recebido pela organização em Paparicado, como o país que cedeou a reunião, eles fizeram um ato público para ele falar para o povo da Lituânia, etc, etc. É um país, a Lituânia é um país pequeno, um país báltico, fronteira com a Rússia, é ex-república soviética, é uma das 15, mas não tem mísseis instalados na fronteira, mirando para Moscou. E tem um destacamento da OTAN, na Lituânia, Estônia e Letônia, que são os três bálticos, são os três membros da OTAN, mas eles não são membros da União Europeia. Esses três bálticos são membros da OTAN, mas não tem, assim, um aparato militar ostensivo, né, para amedrontar esse que nós vimos aí agora também, é o primeiro-ministro da Hungria. Este é uma voz dissonante, mas não é suficiente, a Sérvia também é dissonante, mas não é suficiente, né. Aí houve também essa polêmica do Erdogan relacionado com a adesão da Turquia. Eu não sei se temos aí o caso da gente também entrar nesse debate. Vamos em frente, professor. Conta para a gente essa questão da Turquia. Ah, então, porque eu recebi muitas perguntas. Quando o Erdogan ganhou as eleições, nós comentamos aqui, né, eu dizia assim, né, ali tinham dois candidaturas, segundo turno, você não tinha uma boa, você tinha que apoiar a menos ruim. E, ao menos, ruim era o Erdogan. O Erdogan, a gente falava assim, ele é pendular. Tem hora que ele está conosco, ele está... Então, ele não tem uma linha reta, coerente, que você possa até ter uma previsibilidade. Olha, neste assunto, ele vai estar com esta posição. Nós temos essa coerência, nós aqui, campo progressista, presidente Lula, temos uma coerência. As pessoas sabem, mais ou menos, qual seria a nossa posição se acontecesse tal coisa. O Erdogan não tem. Então, a gente tinha que ver, cada coisa é uma coisa. Agora, pelo jeito, ele bandeou-se de vez e o pêndulo já foi para o lado dos Estados Unidos e parece que vai ficar parado ali. Aquela bolinha ficou parada ali. Bom, aí, muita gente me pergunta, né, o que será que aconteceu, professor? Porque, veja, ele é vizinho da Rússia, é amigo da Rússia. A Rússia, tal qual os Estados Unidos fazem, mexem os cordéis, não sei como esse é feito, mas os Estados Unidos mexeram os cordéis para o opositor dele ganhar. E não tenha dúvida que o Vladimir Putin fez a mesma coisa para o Erdogan ganhar. Aí, agora, com uma facada nas costas, ele decidiu levantar qualquer veto ao ingresso da Suécia, que será a 32ª nação a entrar na OTAN. Levantou o veto e aí todo mundo pergunta, mas, professor, o que aconteceu? Até outro dia, ele comprava armamentos da Rússia e ele foi punido pelos Estados Unidos. Por exemplo, o caça F-35 é, dito, o mais moderno do mundo, etc. O mais moderno do mundo é concorrente do Sukhoi, que leva mais ou menos o mesmo número. É que nem a Apple e a Samsung, né? Um lança um S e o outro lança o S-23. Então, o FF, né, de Phantom, de Boeing, S-35, era o mais moderno. Ele entrou nesse... era uma perspectiva, ele chegou a investir 2 bilhões de dólares para receber, tipo, uma fábrica, uma montadora de aviões F-35. Quando, nesse interim, ele comprou da Rússia os equipamentos anti-missiles, chamado S-400, que são os mais modernos do mundo, imediatamente, os Estados Unidos pararam esse processo, ele perdeu esse dinheiro, houve grande desemprego e eles ficaram de fora do caça. No entanto, aí que vem os bastidores. Nós só vamos saber daqui uns dias, ou às vezes, nem daqui uns dias, daqui um tempo. O que ele negociou para... Então, eu estou levantando a hipótese, mas com base em muitos analistas, né? Bom, já que ele não pode ter o F-35, ele tem o F-16, que é, digamos assim, um caça supersônico de boa qualidade, consegue competir, tem 3 mil deles no mundo rodando, então, ele parece que vai receber uma quantidade desses caças. Mas o mais importante, que todo mundo está falando, é que há um desejo dele, ele já está lá, quase igual ao Putin, 20 e tantos anos, né? Há um desejo da Turquia de entrar na União Europeia. A Turquia fica numa região ali, a Turquia é Ásia, a Turquia não é Europa, é outro continente, mas é bem na borda ali, né? Tem ali, eu estive em Istambul, tem ali regiões que você está numa ponte assim, tem mar, que é mar aqui na Europa, tem mar que é na Ásia, ou Bósforo, Estreito, né? Tem o mar de Mármora. Eles têm um desejo de ser europeu, né? Eles não querem ser asiáticos. No entanto, no entanto, aí vem a questão. Um grande especialista, até colega meu, sociólogo, cientista político dos Estados Unidos, eu acho que é vivo ainda, deve estar bem velhinho, Samuel Huntington, ele escreveu um artigo clássico chamado Clash of Civilization. Depois isso virou um livro com o mesmo nome, Choque de Civilizações. Ele foi assessor do Kennedy, então ele é bem idoso mesmo, né? Mas a tese dele no livro é que o mundo não é dividido em classes sociais, ele é mais dividido entre o que ele chama de civilizações. E no final dos tempos, ele fala em nove civilizações na Terra. Tem a budista, tem não sei o quê. Mas no final dos tempos, o grande conflito vai ser entre a civilização judaico-cristã e a civilização islâmica. E aí ele entra no exemplo da Turquia. A Turquia é o país cujo índice da população se declara, não sei se é praticante, mas se declara muçulmana, 98%. Nem o Irã tem um índice desse tamanho, né? Então, paradoxalmente, eles têm este índice que as pessoas se declaram, mas é o Estado mais laico que o mundo conhece. A separação Estado-Igreja lá é tão absoluta que todas as vezes, desde 1923, agora está fazendo 100 anos do reconhecimento mundial da Turquia enquanto república com o fim do Império Otomano. Nesses 100 anos, todas as vezes que os militares perceberam que os governos estavam meio que querendo islamizar, eles entraram, intervieram e aqui ninguém vai. Mas eles são todos muçulmanos, inclusive os militares. Mas eles não aceitam que o Estado seja. Bom, aí o Huntington fala, como é que pode um país muçulmano dar as costas para o mundo muçulmano e entrar na Europa? E como pode a Europa, majoritariamente cristã, seja católica ou seja protestante de várias linhas, aceitar um país muçulmano? Então, o Huntington arrisca a Ucrânia, a Turquia jamais entrará na União Europeia. Eu fico com o Huntington, tenho divergências com ele, eu traduzi esse artigo, depois eu fiz um artigo em revista científica analisando esse... Eu discordo da linha dele, ele não analisa do ponto de vista de classe. Mas, neste aspecto, eu aposto que a Turquia não entrará na União Europeia. Então, ele se, digamos, se vendeu, não foi propriamente por uma mala de dólares, mas ele não vai ter atendido o seu pedido, mas levantou o veto. Então, a Suécia será o 32º país membro da OTAN. Eles decidiram também, eu sei que o tempo já está acabando, mas eles decidiram não só continuar o apoio infinito à Ucrânia, mas como eles decidiram afrontar a China agora. Eles vão ver como criar OTANs lá na região do Indo-Pacífico para afrontar a China. Então, você veja que eles querem mesmo ser a polícia do mundo, mas não vão conseguir, viu, Thalita? Puxa vida, é. A gente começa... Há já um tempo, na verdade, desde o início da Guerra da Ucrânia, que a gente fala sobre essa perspectiva de uma guerra envolvendo mais países. Mundial, sim. E a cada vez que você fala sobre a OTAN, o medo cresce. Não é verdade? Sem dúvida. Claro, sem dúvida. Isso aí está mais claro. Eu estava aqui fazendo o levantamento, centenas de bases militares dos Estados Unidos na Europa e 150 bombas atômicas instaladas em pelo menos quatro países dos Estados Unidos. A Europa está todinha ocupada. 3 milhões e 200 mil soldados. 1!... 1. 2... 2... 3... 1... É. 4... 4...